Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje vamos assistir... Um vídeo do Coisa de Nerd. Ai, eu não sei, eu acho muito estranho falar com você do meu lado. Tá, tá bom. Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E no vídeo de hoje a gente vai assistir um vídeo de Chegou a Hora do canal Coisa de Nerd. É a hora de pôr café. Mas chegou a hora... Não, mas... É a hora de pôr café parte 1. Olha, tá bom. Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo Hora de pôr café parte 1 do Coisa de Nerd. Vamos lá? Overwatch? Ah, ele foi mostrando Minecraft. Senhoras e senhores que acompanham o Coisa de Nerd. Essa vai ser a primeira edição do... Ele foi ajudando o vídeo de hoje. Hora de pôr café. Essa é aquela hora em que eu interajo com vocês. Eu peço alguma coisa pelo Twitter e vocês me mandam. Mandem trocadilhos ruins. Agora é com vocês, meus amigos. Que Deus olhe por mim e que o Celso por ti olhe. Mas tem um problema. Esse é bom. Eu pedi ruim, tá? Eu pedi ruim. Qual o dia da semana que é o único que é nobre? É o domingo. Esse foi horrível. Sabe qual é o chocolate favorito do Thor? O Tortuguita. Mano. Tortuguita. É, mas é Tortuguita. Chega na Thaís e manda. Você tá espetacular. Tem gente que bebe tanto que se fosse uma revista ia cerveja, restaurante, tudo aquilo que você gosta. Em uma corrida de frutas, a maçã estava ganhando. Mas se ela diminuir o ritmo, a uva passa. Imagine se chovesse relógios. Seria da hora. Cara. Eu achei a Nilce meio off. Mas o Lê, on. Boa. 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 Eu não pedi trocadilho bom, tá? Eu não pedi trocadilho bom. Sabe qual... Ai, que é muito estranho ver o vídeo dele sozinho, né? É. Tipo, parece que tem interação muito. E o vídeo tá, tipo... Tatatatatatá. Eu tô tentando... Tantatatá. Levando a rádio do cenário. É, tipo... Calma aí. Que eu tô indo ainda. Nesse sentido, falta dos comentários da Nilce, né? É, tipo, parece muito papum, né? Uhum. Tem a caixinha do Overwatch ali embaixo também. Mas não, vai... A pessoa toda focada no Overwatch. Não, tem um cachorrinho. Tem um cachorrinho. Tem um cachorrinho. Não. Eu achava que é um... Eu não sei se é, mas eu achava sempre que era um trocadilho para hora de pôr café. De pôr café, pôr café, entendeu? Eu não sei se foi de propósito. Pôr café? É, não sei se foi de propósito ou só eu que viajei. Mas eu sempre, tipo, achei que fosse... Tem a mínima ideia. Eu gostei do cachorrinho do Minecraft ali atrás. Sabe qual cidade que proibiu os táxis? Uberlândia. Ai, já ouviu. Mano. A gente pende. Do Uber. Chega, né? Chega, né? Mandem perguntas... Sobre a vida, a verdade e o universo. Vai. Por que o quadro negro é verde, o milho verde é amarelo e o belo é feio? Vamos lá. E eu tenho resposta. O quadro negro é verde porque a palavra negro não quer dizer só a cor preta. Ela pode ser usada para se referir a outras cores escuras também. O milho verde é amarelo porque o verde, nesse caso, se refere ao fato dele ter sido colhido antes dele ficar maduro e não a cor dele. E o belo é feio? Porque quando nasceu... O que beleza está nos olhos de quem vê. O que é matéria escura? Mas demorou. Deu uma... Deu uma travada ali, né? Ficou ali, tu sabe, ficou carregando ali no meio da carinha dele. Primeiro deu. Tela azul. Então, meu Deus. Vamos ver se eu consigo explicar isso bem rápido. É um tipo de matéria que tem no universo que não interage com absolutamente nada. Não dá pra ver, não dá pra tocar. Pode ter um monte de matéria escura passando por você agora e você não vai sentir absolutamente nada. Só que a gente sabe que ela está lá pelo efeito gravitacional dela nos corpos na galáxia. A gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, mas dá pra medir a gravidade do treco. Em teoria... Eu fico muito chocada toda vez que eu vejo ele falando alguma coisa muito inteligente. Porque ele é muito inteligente. Tipo, ele sabe muita coisa, ele tem conhecimento de muita coisa. Mas sei como cabe no HD mental dele tanta coisa. Tipo, meu HD mental é desse tamanho. Tipo, deve ter 2 gigas. Deve ter tipo... Sei lá quantos teras. 10 teras. A que passou na cabeça de quem viu uma jaca pela primeira vez. O que que será que passou na cabeça de quem abriu uma jaca e comeu pela primeira vez. Você abre, o treco tá podre. Todos seus sentidos indicam pra você que o treco tá podre. Não, é porque faz bastante. Deve ter sido o mesmo indivíduo que foi o primeiro a comer queijo roquefort e a beber leite de vaca. Pense nisso. Um ser humano algum dia olhou pra uma vaca e falou... Verdade, né? Já sei. Já sei. Já sei. Vou mamar na teta da vaca. Que? Que que? Vou mamar na teta da vaca. Volta aí o vídeo. Não vai mamar na teta da vaca. Já sei. E se eu tirasse o leite dali? Vamos ver qual é o gosto. Pense nisso. Quanto tempo eu demoraria pra chegar na galáxia de Andrômeda viajando na velocidade da luz? Boa pergunta. Não sei. É a galáxia mais próxima. Vamos descobrir. Viajando na velocidade da luz você demoraria 2 milhões e 537 mil anos pra chegar na galáxia de Andrômeda. Caraca. Isso porque na velocidade da luz. Porque a gente só aprende no final. Na verdade, é final porque você aprende. Você aprendeu. Acabou. É o final. É igual aquela pergunta. Por que que tudo que eu perco só tá no último lugar que eu procuro? Porque quando você acha, você para de procurar, né, meu filho? Genial. Faz sentido. Não, mas é que na verdade, tipo, tudo bem, faz sentido, mas pensa. A gente literalmente procura em todos os cantos. Sim. E aí o único canto que a gente não procurou, o único canto, é onde tá. Sim, quando a gente acha. Mas é que a gente teve que procurar em muitos lugares antes, entendeu? Tipo. Não, antes de... Não. É. Às vezes não, mas às vezes sim. Você tá procurando no quarto lugar, você já chega e pergunta pra tua mãe, a tua mãe fala assim, tá aqui. Aí você, não tá, já olhei. Aí a tua mãe vai lá e tira. Não, sim. Mas, por exemplo, às vezes, tipo, o último lugar que eu olhei, é o quinto lugar que eu olhei. Mas, às vezes, é o vigésimo cinco, tipo, que eu olhei. Ou seja, literalmente, eu olhei a casa inteira e quando eu vejo, tá num lugar, tipo, nada a ver. Ah, entendi. Entendeu o que eu tô falando? É que tem um... É que você também deixa no lugar aleatório, né? Por que o espaço é escuro mesmo perto do sol? Por que pro sol iluminar alguma coisa, a luz dele tem que refletir nessa coisa? Se não tem nada pra refletir, a luz vai. Aí fica escuro. A terra fica iluminada porque aqui tem atmosfera. Aí a luz, na atmosfera. Por que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Não, 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 cara. Mas você pode também... Hã? Essa aqui é uma bota, essa aqui é uma calça. Botar a bota. Pode botar. É o que eu falei, a gente pode botar a bota. Quais seriam suas últimas palavras no leito de morte? Vambora. No céu tem pão... Cara, não vai ser muito nessa. Não tinha como perder essa, né? Vamos concordar, né? Não importa o que acontece, eu tinha razão. Valeu a pena, porque eu conheci o canal Coisa de Nerd. Eu acho que alguém vai ganhar um coraçãozinho aqui, tá? Alguém vai ganhar um coraçãozinho. Eu diria, eu vou, mas eu volto. E daí a pessoa fica com medo de ser assustada o resto da vida. Procurem as esferas do dragão. Não adianta nada, porque eles vão gastar pra ressuscitar o curirinho. Então... Mas então é isso, galera. Essa foi a primeira hora de pôr café. Eu servi café de verdade pra fazer isso, tá? Vai derramar. Não dá... Vai, vai, não faz isso, viu? Não, não, não faz isso, viu? Mas então é isso, galera. Essa foi a primeira hora de pôr café pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que participaram. Eles fizeram mais vídeos, sim. Se você quiser participar da próxima, me segue no Twitter. Link na descrição. Ok? É uma premissa que eu acho. 65 vídeos. Não saia daqui sem avaliar esse vídeo positivamente. Pra também dizer pra mim se eu devo trazer mais aqui. De repente vocês gostaram desse formato. Vocês gostaram desse vídeo. Eu espero que sim. Se inscreva no canal se vocês não estiverem inscritos ainda. Até a próxima. Tchau. Eu vou acabar de ir pra minha mesa direito, tá? Foi muita burrice, velho. Tchau. Cara, ele jogando café, ele foi o auge. Cara, sério. Foi o auge. Mas realmente é impressionante como ele é inteligente. E ficou... Ele sempre foi. Não é? Tipo, desde que a gente conhece. Né? O ser humano. Mas eu ainda acho um pouco bugado, tipo, se eu ter ele. Aham. E eu já vi alguns desses da era de pôr café, mas eu não sei quais. Ai, ó. Ah não, esse é pra 67. Eu vou falar ai, ó. Ah, a Nilce aparece no quarto. Não, é no canal. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Então vamos assistir o... Eu achei que foi muito pequenininho, né? Vamos assistir a parte do doido. Caralho, que susto. Caralho, que susto. E essa daqui é pra quando eu vou tomar susto, o café não voa, entendeu? É assim. É pra isso que tem essa. Ai, que susto. Ah, que susto. E no Twitter pra você poder acompanhar as novidades da Hora de Pôr Café. Vamos lá, então. Em homenagem às eleições. Não, o layout. Tipo, ele que inventou. Porque é muito antigo isso. Sim. Mas o vídeo é antigo, não? É, mas eu não acho que esse já é muito antigo. Seis anos, não? Então, gente. Seis anos. Sei lá. Sei lá. É bem quadrado, né? Os Estados Unidos, qual é o seu slogan de campanha? Mas é do Twitter. Vai lá, garoto. Make café great again. Essa é a minha campanha. Para um Brasil melhor, com Pokémon e Super Mario Maker. Levi presidente e Leon vice. Vote agora. Vote bonitinho, vote certinho. Vote no seu amiguinho, Giovanni. O povo não pegou que a campanha é política, tá? Mas tem uns muito bons aqui de slogan e eu tenho que ler. Artigo de Umbanda. Despachamos para todo o Brasil. Boa, 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 boa. Me chama de Trump, que eu faço o seu muro. Mano. Você sabia que a Xuxa estava apoiando a Hilary? Tem aquela música. Hilari, lari, putzgrila, véi. Mas agora, para manter a tradição de um vídeo só, é hora do trocadilho ruim. Vamos lá, galera. Como o Batman abre a Batcaverna, ele bate palma. Já pensou se chovesse achocolatado, a gente iria se molhar todinho? Todinho. Você bebeu. É bom, é bom, dá para parar. É bom, é bom. Duas pessoas mandaram essa do Todinho. Por que você está famoso agora? Algum youtuber falou aí, eu não sei. Em que posição o Batman dorme? De Bruce. Não, 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 não. Na minha casa tem piscina. Vem Canadá. Quando no avião, uma nuvem sentou do meu lado. Me assustei, mas era só uma nuvem passageira. O propósito é trocadilho ruim, tá? Não, não acha ruim não, tá? Esse é o propósito. Esse daqui tem campanha política americana e trocadilho, olha que coisa. Hilary, eu gosto de trampolim. Mano. Imagina se uma baleia dá um tiro na outra. A notícia fica assim. Baleia, baleia, baleia. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Esse daqui é um trocadilho visual. Ainda bem, ele baleia, não baleia. É. Por que eu passar... Cara. Não, assim, tudo bem. Mas não façam isso. Não façam, por favor. Não, bichem muito. Eu não bate nas pessoas, porque ele tem pena. Tá bom por hoje, né? É o suficiente, né? Vamos para a próxima, né? A pior desculpa para não ter feito o dever de casa. Ai, ai. Tem muito. O tempo estava meio nublado, então eu não consegui. ver o céu direito. Quem está acompanhando a galera que perdeu a hora e não conseguiu entrar para fazer Enem, sabe do que eu estou falando. Essa daqui é para chegar para a professora e falar. É dever de casa, não meu. Ai, seria dever da casa. Uhum. O que? Ai, não seria dever de casa, seria da casa. Tipo, a casa que faria. Ah. Ai, você vira e sai andando. Você tira zero. Mãe, eu estou com dor de garganta. O que isso tem a ver? Minhas cordas vocais estão ligadas ao pulso. Que? Que? Que estão dando para essas crianças, velho. Mas chegou a hora. Mandem perguntas sobre a vida, a verdade e o universo. A zebra é branca e preta ou preta e branca? Ou é preta e branca? Para mim, ela sempre foi branca e preta por causa da barriga. A barriga é branca? É, eu achava que ela era branca e preta por causa disso. Faz sentido. É um bom ponto. Apesar de que se você olhar um cachorro, a barriga dele é da cor... Qual? Qual? É da cor dele. Não, depende. Se você tirar o pelo, ele fica tudo de uma cor só, não? Depende. E aqueles cachorros que são malhadinhos? Que tipo assim, ah, o olhinho aqui é preto e aqui é branquinho. Tipo gato. Mas se você tirasse todo o pelo dele, como ele ia embaixo? Fica pelado. Rosa, né? Daquela pele. Não, vai ficar só a pele? Tu quer depilar o cachorro? Os cachorros... Não, depende da cor do cachorro, realmente. A pele dele depende da cor dele. Mas e a zebra? Viagem, esqueci isso. O povo acha que essas perguntas que correm pela internet assim são coisas impossíveis de responder. Por que que elas são? Porque elas não chegaram aqui ainda, tá? É o seguinte, se você contar a zebra a partir do focinho, o focinho é preto. Então é preto, branco, preto, branco, preto, branco. Logo, a zebra é preta e branca. O focinho é preto, não é? Ahá! Sabe por que o focinho é preto? Ela é preta? Não, ele deve estar falando isso de brincadeira, né? Não, porque como a maior parte dela é preta, o resto são as cores. E por que a barriga dela é branca? Não, mas eu achava que é isso. Eu achava que ela era branca por causa da barriga. Como um cachorro, gente. Eu não sei. Não, ele está falando, pô. Eu acredito nele. Preto, depois é branco, preto, viu, 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 viu? Não, mas ele está zoando. O rabo também é preto. Você pode começar a contar de trás para frente, aí é preto, branco, preto, branco, preto, branco. E a barriga dela não é branca? Ah, mas a zebra que eu vi... Mas está escura ali, é a quadra de ser a sombra. É. Não, está listrada, eu ia falar. Mas a zebra que eu vi era branca. Embaixo. Será que era de desenho animado? Tipo mate? Não sei. Tipo o quê? Quem? O mate de Madagascar, barriga dele é branco. Cara, eu juro, eu lembrei do Carlos. O que é Carlos? Do filme Carlos, mate. Ah, Carlos. Cara, tu falou de zebra, Carlos. A gente falou mate, eu falei assim, o que que é que eu ia ver com isso? Você quer saber também que veio primeiro o ovo ou a galinha? Foi o ovo. Porque peixe põe ovo, ele veio antes da ave. Pronto, aí. Pronto. Resolvi todos os problemas do universo agora. Por que o universo é preto? Essa é fácil. A maior parte do universo é composta de vácuo, porque tem muito pouca matéria para o espaço inteiro que tem para a matéria preencher. E o vácuo não reflete luz. Logo, na verdade não é preto, é transparente, tá? É transparente. Se ele fosse preto, você não enxergava a lua. Porque ia ter cor preta entre a gente. Enfim, você entendeu, né? Curiosidade. O universo já foi laranja. Momentos depois do Big Bang, a matéria ainda estava muito condensada e muito quente. Então o universo inteiro brilhava. Por que o CDN, sendo o melhor canal do Brasil, não tem a maior quantidade de inscritos do Brasil? Nunca entendi. Essa é uma daquelas perguntas que são mistérios da humanidade. Ninguém sabe também. Esse tweet é um daqueles que vai ganhar coraçãozinho. Hoje é um negócio de espaço, tá? Por que os planetas são redondos? Não só os planetas, mas vários satélites que tem aí. Tipo a lua também são. Sim, tipo a lua, os satélites não são. Como no espaço atinge uma massa crítica, cujo volume eu não lembro agora, ela fica na forma redonda. Porque a gravidade dela fica tão grande, que se ela tiver uma outra forma, ela começa a se quebrar e ficar redonda. Porque a gravidade atrai tudo pro centro de gravidade. Aí fica... Aí fica tudo... Você pode ser um asteroide compridinho, mas se você atingir essa massa crítica, você vai começar a se quebrar e ficar na forma redonda. Verdade. Vai se moldando. Verdade. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais aqui no canal, Da Hora de Pôr Café, deixa aí o seu joinha. É o seu jeito de me informar se vocês estão curtindo esse quadro ou não. Então não saia daqui sem avaliá-lo. Deixa aí o seu tapa no dedão, porque é muito importante. Se inscrevam no canal se você não tá inscrito ainda. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. E me sigam lá no Twitter pra saber todas as novidades da Hora de Pôr Café. CDN Leon, link na descrição. Até mais. Tchau. 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 Dá o tapa no dedão. De novo. Dá o tapa no dedão, gente. Deixa eu parar aqui. Gente, eu fico surpreendida. Com inteligência. De novo. Todo vídeo que a gente vê dele, a gente aprende alguma coisinha. Eu esqueço tudo. Aprende e esquece. É tipo... Aí quando eu vi no outro vídeo, fica... É o aprendizado a curto prazo. É momentâneo. Porque o HD é pequenininho, como eu disse. O HD é pequenininho. Pequenininho. Mas... Eu não sei se todos os vídeos dele, assim, no Hora de Pôr Café, vão ser pequenininhos. Acho que sim, né? Tipo, para esse negócio mais rapidinho, né? Sim. Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Foi mais um vídeo. Deem like aí, se vocês curtiram, gostaram do conteúdo. Se inscreve aí no canal. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá? E se tem algum outro tipo de vídeo que vocês querem que a gente veja e tudo mais. Recomendem aí pra gente. Recomendem aí pra gente, tá? Valeu, obrigada aí, gente. Tchau. Tchau.